Viva, sonhando, sonhando, melhora sem fim Tempo que vou perguntar se gostas de mim Tempo de falar nas estrelas, falar de um mar, de um céu assim Falar do bem que citei, mas você não vê, não vê Você não pinta, não pinta, a vida tem fim Gente se renda falando, sou perto de mim E eu, falaram estrelas, mar, amor, luar Pobre de mim, que sou sem te amar Música 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 Música